A Reverie foi um dos arcos mais curtos de One Piece, mas um dos mais reveladores. É nele que conhecemos Imusama, descobrimos sobre Shanks e o certo pirata e a declaração de guerra dos revolucionários. Não bastando esse microcosmo do mundo de One Piece, nos apresenta agora a maior força do governo mundial, os Cavaleiros Divinos. Mas por que um deles se parece com Shanks e os piratas do Ruivo? Temos aqui a própria família Figarland em nossa frente, o irmão gêmeo do Ruivo surge, o quão forte eles são? Quer a resposta de todos esses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Esse episódio é muito bom. Eu lembro que quando saiu o mangá, esse capítulo era muito complexo, ele tinha muita coisa que foi revelada, que se conectava com diversos pontos da trama. Tivemos agora a adição dos Cavaleiros Divinos, mas quem são essas figuras? Qual o propósito deles? Qual a força? Qual o potencial? Ter ligação com Shanks ou Ruivo? Bom, acerta o final que tem muita resposta legal nesse vídeo. Só que antes, vou pedir um favor pra vocês, né? Curte o canal? Bota no mangá no Prime Best, vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário, dá essa força. Só precisa voltar uma vez, não leva mais do que 10 segundos, tá bom? Conto com vocês. Pronto, recadinho dado. Vamos falar tudo agora de One Piece 1117. Então vamos lá meus amigos, nossa história inesperadamente continua com Sabo Monkey de Dragon e Empório em Vankov. Sabo vai falar sobre tudo o que aconteceu na Reverie. Ele começa dizendo que cumpriu três objetivos iniciais. Destruir o símbolo dos nobres, resgatar Kuma e libertar escravos. Ao fim, eles também conseguiram destruir as reservas de comida de Mary Joyce. Com isso, eles oficialmente declararam guerra ao governo mundial. Quanto isso, Dragon e seus revolucionários do lado de fora conseguiram provocar insurreições contra o governo mundial. E tiveram sucesso em oito dessas ilhas que se rebelaram. Mesmo com Lulúzia sumindo do mapa. Essas ilhas não vão mais pagar o tributo celestial ou ceder as explorações do governo. Mais ainda, os revolucionários estão atacando as transportadoras de provisões do governo mundial. Tudo para impedir que qualquer suprimento chegue a Mary Joyce. Os nobres finalmente terão gosto do que é viver sentindo fome. E vamos lá galera, os revolucionários realmente tem um plano muito bom aqui para desestabilizar o governo mundial. Porque sem recursos em Mary Joyce significa mais imposto. O que significa mais descontentamento com o próprio governo. E também acaba levando a mais revoluções. Inclusive, nos diversos shonens que você vai encontrar por aí. É difícil você encontrar uma organização, um levante armado sendo mostrado de forma tão bem construída como foi aqui. Essa é a primeira vez, inclusive, que o exército revolucionário se parece realmente com o exército. Usando táticas de cerco e tentando cortar as linhas de abastecimento e isolar Mary Joyce. Dessa maneira é muito interessante. Isso definitivamente vai causar mais inquietação nos dragões celestiais. O que vai acabar por levar a mais revoluções. E o governo agora está em uma posição muito, muito ruim. Após 800 anos de domínio mundial, seu império está começando a desmoronar. E os revolucionários, emboscando suas rotas de abastecimento, basicamente colocam sua capital sob cerco. Some ao fato que os fuzileiros navais agora estão sendo visados, caçados. Porque a Cross Guild está colocando recompensa por suas cabeças. Mesmo os vice-almirantes não estão mais seguros. Luffy está prestes a levar o maior cientista deles para fora de Egghead. Que também sabe alguns pontos do século perdido. Com ele, parte da marinha está começando a desobedecer ordens e agir por vontade própria. Vide a sua ordem. É por isso que o Oda é um gênio como escritor. Ele criou Dragon e o exército revolucionário para fazer a parte política de destruir o governo mundial. E substituí-lo por algo que, claro, pensamos ser melhor. Luffy pode continuar se aventurando enquanto seu pai lida com a parte mais política da coisa. Luffy pode ser um grande líder, mas ele realmente não se importa ou quer governar ninguém. Mas o mundo tem que continuar. O Luffy é mais como um sonhador imaginando o mundo. Destruindo os governos totalitários e indo embora quando ele termina. Ele sempre deixa o futuro e o destino daqueles países que libertou para as pessoas que foram libertas. Elas decidem por si mesmas. Então, temos essa revolução surgindo. E Monkey de Dragon diz que a verdadeira guerra contra o governo mundial já começou. Mas a verdadeira batalha começa quando eles convocarem os cavaleiros divinos. E uau! Vemos as silhuetas dos cavaleiros. Eles surgem como nove sombras. E vamos lá, galera. O que exatamente são esses cavaleiros de Deus? Eles foram apresentados no capítulo 1054, onde o Akainu disse que eles são responsáveis por mediar conflitos internos entre dragões celestiais. Ou seja, as leis humanas não se aplicam aos nobres do topo da Red Line. Por isso, eles matam e atiram em quem eles quiser quando vão às ilhas abaixo de Mary Joes. Mas quando existe um problema entre os próprios nobres, uma desavença, e tivemos isso na Reverie, com São Charles querendo a Xirahoshi, mas sendo espancado por São Miosgarde, surge os cavaleiros divinos. Eles são chamados. Isso automaticamente já os coloca acima dos almirantes. Os almirantes são guarda-costas. Eu não estou falando de poder, né? Almirantes são guarda-costas, mas esses cavaleiros divinos, ao que parece, podem julgar, talvez até, executar os nobres mundiais. Também faz todo sentido que não os tenhamos visto em ação até agora, porque suas responsabilidades são restritas, relacionadas apenas aos nobres. E a Mary Joes não havia muitos motivos para eles estarem envolvidos em eventos passados ou fora dali, pelo menos até agora. Além disso, a maioria dos nobres governa em virtude da sua linhagem, mas realmente não deveria ter sido possível para eles governar o mundo por séculos apenas com base nisso. Então também faz sentido que existam nobres que são genuinamente poderosos. E meu palpite é que todos esses cavaleiros de Deus são nobres e bem poderosos. Também explicaria aí porque vários dos Gorosei mostram sinais de terem estado em combate. Eles têm cicatrizes. São as pessoas mais bem protegidas do mundo. Mas se fizeram parte dos cavaleiros de Deus algum dia, em algum momento, poderiam estar ativamente envolvidos em situações perigosas. E você inverter um pouquinho esse pensamento, os futuros, os anciões, podem ser escolhidos entre os atuais cavaleiros divinos. Aí com isso eu não posso deixar de citar uma teoria que eu lembro que eu trouxe em algum vídeo, quando os cavaleiros foram citados pela primeira vez pelo Alcaíno, lá no capítulo 1054, que é sobre o passado vergonhoso do Crocodile. Lembram que ele é chamado de Sir Crocodile. E Sir é um termo usado por cavaleiros. E Van Gogh deve saber porquê ele foi expulso, talvez? Ele foi um nobre no passado? Interessante, né? Agora eu acho que a parte que mais vai ser comentada desse episódio é sem dúvidas que o líder ali, aquele na frente, um dos cavaleiros divinos, ele parece muito, muito, muito com o Shanks. O Ruivo, por quê? Tem o mesmo estilo, a silhueta parece, as mesmas roupas, a localização da espada no mesmo ponto, até mesmo a disposição dos outros cavaleiros de Deus lembram bastante os piratas do Ruivo. Quando eles chegaram em Marion e Ford, e eu creio que essa escolha aqui do Oda foi muito proposital, porque nós devemos nos lembrar de Shanks quando olhando pra isso. A família Figarland pode ter outro parente de sangue do Ruivo. E isso vai de encontro com a teoria dos dois Shanks, seu irmão gêmeo, e o certo pirata que vemos conversar com o Gorosei lá, na verdade não é Shanks, e sim seu irmão gêmeo. Outra coisa, você vê como os cavaleiros divinos acabam sendo um paralelo exato para os cavaleiros divinos também que o Enel controlava em Skypiea. Skypiea é um microcosmo pra saga final, é sem dúvidas o arco mais importante de todo o One Piece. O que eu acharia muito legal é que pelo menos alguns desses cavaleiros fossem personagens que já vimos. Talvez um cara que pensávamos ser normal seja realmente poderoso. Tão poderoso aí do nível de Yonkou, Almirantes, alguma coisa mais próxima nessa escala aí, porque os cavaleiros vão ser um problema principalmente para Dragon e seus evolucionários. Sempre que obtemos esses painéis de silhuetas definidas, sempre acaba levando a algo maluco que vai acontecer, e isto é aterrorizante o suficiente para deixar o Dragon preocupado. Por fim, Saba, o Imperador das Chamas, decide contar o que realmente aconteceu na Reverie, e o que levou ele a aparecer ao lado do corpo do Rei Cobra de Arabasta. O que é interessante pensar é que a Reverie estava acontecendo a mais ou menos na mesma época do fim de Holy Cake e o começo do arco do One. O Luffy invadiu um território Yonkou para resgatar um amigo. Ele destruiu seus suprimentos de comida e de quebra algo sagrado para Big Mom, o seu quadro de Madre Carmel. As coisas dão errado e alguém acaba morrendo, Pedro, mas eles escapam. Posteriormente, o Jornal chamou Luffy como? Quinto Imperador. Saba invade o território dos Dragões Celestiais para resgatar um amigo. Ele destrói seu suprimento de comida, quebra algo sagrado para eles, o símbolo dos nobres. As coisas dão errado e alguém morre, mas eles escapam. Posteriormente, o Jornal chamou ele de Imperador das Chamas. É um ótimo paralelo, né? Temos então flashback para descobrir o que realmente aconteceu, porque com uma foto dessas do Saba ao lado do corpo do cobra, é difícil alguém não acreditar que ele realmente não tenha matado o rei de Arabasta. Vemos Saba com Karazu, Morley e Lindbergh. Eles estão lutando contra os almirantes Aramaki e Shou na luta. Podemos presenciar Karazu atirando corvos em Shou, que consegue cortar. Eu gosto de que o anime expande mais essa cena, né? Temos o Morley, que conseguiu ele dar uma esfaqueada no Aramaki. E finalmente descobrimos também qual que é a fruta do Karazu, que é a Sussussunumi, a fruta da Fuligem. Uma loguia para lá de poderosa. Esse poder dele, inicialmente era teorizado por ser uma zoa mítica. O mesmo, sei lá, uma paramessa especial, como a de Katakuri. Mas, uau, Fuligem é a melhor loguia que vimos no que diz respeito à criatividade do usuário. Porque Karazu realmente adora corvos, né? Fuligem é altamente inflamável, porque é uma das formas mais puras do carvão. E isso é uma combinação altamente poderosa com o Saba do lado dele. Só que eu achei irada que a fruta da Fuligem, especialmente sabendo que os corvos de Karazu e tudo o que ele faz com eles, é basicamente o domínio da Fuligem, de uma fruta do diabo. E ele está realmente comprometido com a estética do corvo. Porque nunca vimos nenhum usuário controlar seu fruto desse nível. Mas é legal que Karazu chama corvo, ele cria corvo. Qual que é a fruta dele? Da Fuligem. Isso é One Piece, não é a fruta do corvo. Achei muito legal também. Podemos ver alguns antigos membros da Sip9 surgindo na história, mesmo que brevemente, né? Eu amo como Uda, ele consegue apresentar novos personagens, mas ao mesmo tempo ele não se esquece daqueles personagens antigos que criaram um laço com os fãs. Uma coisa é fato aqui, galera. Tanto os evolucionários quanto os almirantes estão se segurando. Enquanto os evolucionários, eles estavam ganhando tempo para libertar os escravos, os almirantes, por outro lado, acabavam se segurando, porque senão eles poderiam matar acidentalmente alguns dragões celestiais com seus ataques em área. Eu acho legal que o Uda se preocupou em explicar de uma forma que faz sentido como dois almirantes não conseguiram parar os quatro capitães revolucionários. Mas a melhor cena que eu adoro é como o Ryokugyu estava lutando. Atento para não destruir o lugar e os nobres e o Fujitora. Qual que é a primeira reação dele? Chamar uma chuva de meteoro em cima. Desde a introdução do Ixô, eu acho que ele é um almirante com maior probabilidade de mudar de lado e ingressar inclusive nos revolucionários porque ele tem absoluto desdém pela forma como o governo mundial trata os civis inocentes. Ele até se cegou porque não queria ver mais nada. Defender os dragões celestiais parece algo que ele gosta menos ainda do que o Garp. E para fechar, vemos também o reino Efertari e Cobra indo de encontro aos Gorosei e antes de ir até eles, ele pede a Pell e Shaka e os guardas do reino de Arabasta que eles cuidem da sua filha, a princesa Vivi. Agora é interessante a implicância dessa conversa do Cobra que levou o Gorosei a matá-lo. Já sabe que não foi o sábado. Mesmo Clover de Ohara, os Gorosei ainda pediram para ele não dizer nada do reino antigo antes de mandarem atirar. Arabasta tem uma conexão muito grande com a verdade do mundo porque é o único dos 20 reinos que destruiu o reino antigo mas que escolheu não morar em Mary Joyce. Outra coisa, eu sinto que o Cobra já esperava que isso levaria a sua morte. Ele estava velho, estava doente e não tinha nada a perder pela visão dele. Ele acabou indo atrás de respostas. A Nico Robin plantou uma sementinha de dúvida nele, né? Quando apareceu lá, ela lendo sobre os poneglyphes. Então antes de partir, ele pelo menos quer algumas respostas. E por isso deu até a entender que ele pediu para eles cuidarem da Vivi porque ela vai ser a próxima aí a ser protegida. Ela vai ser a próxima a ser caçada, inclusive, né? Pela atitude da Vivi, ela também sabe disso e não quer ser vulnerável a agentes do governo como Robin Lute e sua equipe. Eu não esperava ver já o resto da conversa do Salp diretamente em um único episódio mas ficou muito bom, né? Mas é isso. Essa é a verdade das três notícias que abalaram o mundo da Reverie e temos mais coisas para descobrir. Segura na cadeira, hein, galera? Todo esse tempo esperamos para ver o que aconteceu na Reverie que fosse realmente uma grande revelação como sendo um personagem que fez X e Y mas parece que há muito mais por trás disso. desde a morte do Rei Cobra, a revelação da maior ameaça do mundo. E agora temos os Cavaleiros Sagrados que podem ser uma ameaça muito maior do que os Yonkos podem apresentar para Luffy e a sua jornada. E é isso, meus amigos. Eu acho que o líder dos Cavaleiros Divinos é o irmão gêmeo do Shanks, o Shannos. Faz muito sentido. E aquela figura lá que foi falar sobre o certo pirata pode não ser o Shannos. Já viu essa teoria? Eu já trouxe para vocês aqui. Tem muita coisa misteriosa aí do Shanks ter o irmão gêmeo. Lá não aparece a cicatriz. E o outro já desenhou o Shanks no mesmo perfil. Cicatriz aparecendo. E quem já leu o mangá eu vou dar um pequenino spoiler aqui, tá bom? Quando aparece algo relacionado a God Valley quem vê o anime vai chegar naquela parte lá o pai do Shanks fala Crianças, observem o que eu vou fazer. Crianças no plural. Ou seja, tinha mais de um filho. Ele não era somente o Shanks. Então quase certamente que o líder dos Cavaleiros Divinos é o Shanks. E quem foi falar com o Gorossi sobre o certo pirata foi o irmão dele. Foi falar sobre quem? Sobre o próprio Shanks. Pode anotar aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. 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 Obrigado.